Olá fotógrafo, tudo bem? Você sabe fazer sincronia de horário das suas câmeras? Às vezes num evento a gente usa duas ou até três câmeras e se o horário não estiver sincronizado, se não estiver certinho pode ser um problema na hora de editar e na hora de entregar as fotos para o cliente. Eu sou Erlen Barroso, fotógrafo profissional há mais de dez anos e vou te mostrar nesse vídeo como fazer essa sincronia de modo simples e que vai te ajudar muito na hora da edição e na hora de entregar as fotos para os clientes. Aproveitando, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver no YouTube, dá um like aí, se inscreve no canal. Se estiver no Instagram ou no Facebook, curte a nossa página, segue o nosso perfil porque tem muito conteúdo bom, muita coisa legal que eu estou preparando e estou postando quase diariamente para vocês. Eu vou passar para a transmissão de tela para poder te mostrar o passo a passo certinho de como fazer isso, como sincronizar seu horário e ter um fluxo de trabalho bom, tranquilo e conseguir entregar suas fotos para os seus clientes sem estar bagunçado, tudo organizadinho, de acordo com o tempo que cada coisa foi acontecendo. Fica aí que eu já vou te mostrar. Bem pessoal, eu estou aqui já com o catálogo aberto, o catálogo do Lightroom. Esse foi um casamento que eu fiz há pouco tempo. Todas as fotos são originais, estão sem edição ainda. E eu vou mostrar para vocês como fazer a sincronia de horário. Nesse casamento foram usadas três câmeras, eu usei duas. O segundo fotógrafo foi comigo, o Gabriel usou uma. E as duas câmeras que estavam comigo estavam com o horário certinho. Porém, a dele estava com o horário um pouquinho diferente. E a gente tem três opções de fazer essa sincronia. A primeira, e a melhor que existe, é antes do casamento. Você bota as duas câmeras um do lado da outra, vai no menu, configura o horário, dá um ok no horário junto, beleza. Ele vai funcionar perfeitamente. A segunda, esqueceu de fazer aquilo ali no dia do casamento ou do evento no final ou em algum momento que você escolher, escolhe um objeto aleatório, que não tem nada a ver com o contexto, para você poder localizar ele fácil. Conta até três e faz uma foto juntos, ao mesmo tempo. Você vai ter o mesmo horário dos dois. Só que nesse dia nós não fizemos nenhuma dessas duas coisas. Então restou a terceira opção, que é a que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das câmeras, no caso eu vou pegar a câmera dele e vou para algum momento que eu tenho certeza que ele fez a foto e eu também fiz. Eu vou mostrar para vocês como que é feito. Você vai aqui em metadados e vai filtrar pela câmera que você quer escolher, quer localizar a foto. Nesse caso aqui, vou deixar marcado a 80D, que foi a que ele fotografou. E eu vou procurar agora um momento que eu tenho certeza que ele fez a foto e eu também. Ou seja, o ideal é o momento... Muitas vezes eu pego a foto do momento do beijo, mas nesse casamento não teve o beijo. Então eu tenho que procurar um outro momento que eu sei que aconteceu, que nós dois fizemos ao mesmo tempo e que eu possa sincronizar esse horário. Então o que eu faço? Aqui. A Daminha entrou e entregou a aliança. Nesse momento que a noiva abraçou a Daminha. Como que eu vou ver o horário dessa foto? No lado direito aqui, só lembrando que eu estou na guia de biblioteca. A guia de biblioteca. No lado direito aqui, quando você está no modo grid, tem que ser no modo grid. Se você estiver no modo de tela cheia, você não vai conseguir sincronizar os horários. Então deixa no modo grid. Para entrar no modo grid é só apertar o G ou clica aqui embaixo nesse quadradinho. Aqui à direita você tem os metadados da foto. Para definição, nome do arquivo, nome do arquivo preservado, criador, quem fez a foto e a hora da captura. Então o que eu vou fazer? Eu vou anotar essa hora aqui, 15h19.35. E agora eu vou na minha outra câmera que eu estava fotografando, que eu acho que essa foto eu fiz com a 6D. E vou localizar o mesmo momento da situação. Eu já identifiquei que ele fez aquela foto naquele momento também. Então vamos lá até as entradas. Entrada da aliança. Deixa eu ver se foi... Vou colocar essa câmera mesmo. Aqui. Esse foi o momento do abraço. Na minha câmera, o horário estava 15h17.57. Ou seja, você pode ver que dá uma diferença de... Não dá nem dois minutos. Mas a bagunça que fica no meio, se eu colocar as três câmeras aqui, você vai ver que cadê a foto da câmera dele. Era para estar do lado aqui, mas não está. Exatamente por isso. Porque ficou muito bagunçado. Dois minutos dá muita diferença no evento. Lembrando que essas fotos estão todas sem edição ainda, tá gente? Eu vou editar tudo ainda. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na câmera dele. Porque se eu sincronizar pela minha câmera, eu vou ter que sincronizar as minhas duas câmeras. Mas as minhas duas já estavam ajustadas. Estavam certinhas. Então, eu vou fazer pela câmera dele o ajuste de horário. Eu vou ter que voltar lá naquela foto. Localizar ela. Vamos lá. Essa foto aqui. Ó, a data está certinha. O que eu vou fazer? Eu vou dar um CTRL A para selecionar tudo. E aqui você clica nessa caixinha. À direita aqui, ó. Pera aí. Ele voltou para todas as câmeras. Deixa ele só na 80D. Tem que lembrar que tem que estar só na câmera que você quer alterar, tá? Aí você clica. Você vê que a hora sumiu. Porque você está com todas as fotos selecionadas. Você clica aqui. Tem a hora original. Você vai lançar aqui a hora corrigida. Então vai virar 15, 17, 57. Que é a mesma hora que está na minha câmera que eu fiz lá. Beleza? Clique em alterar tudo. Você vê que ele já alterou. Quando eu abrir aqui, se eu jogar as três câmeras. Ó. Repara. Que está junto com as outras fotos. Deixa eu só verificar aqui rapidinho. É isso mesmo. Ela ficou juntinha. Aqui, aqui, aqui. Repara que as que estão marcadas são da foto da câmera 80D. E as outras são da 6D. Que eu fiz. Beleza? Geralmente a entrada das alianças eu fotografo com uma 70200. É... Eu acho que dá uma diferença. É um estilo meu. Eu gosto de fazer isso. Beleza? Sincronizou o horário. Show de bola. Só seguir com a edição normal. Eu vou gravar outros vídeos de edição. De fluxo de edição. É... De como que eu criei um método que eu consigo editar até 2 mil fotos. Em no máximo 5, 6 horas. Eu consigo tratar um casamento inteiro. No máximo 5, 6 horas. Tá? É... Puxou as fotos para o Lightroom. Depois de criar todas as visualizações. Também vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre como criar... É... O catálogo. Como fazer as visualizações. Como que o Lightroom funciona melhor. Como que ele vai trabalhar mais rápido. Quando você tem visualização inteligente. E quando você tem visualização padrão. A... O Lightroom ele trabalha muito mais rápido do que... Se você importar só o arquivo bruto. Tem várias dicas. Várias técnicas que deixem ele mais rápido. Ele mais acelerado. Para isso. Só que eu tenho que gravar um vídeo de cada vez. Se não fica muito extenso. Vai ficar cansativo. Beleza? A dica de hoje é essa. Para sincronizar o horário. Essa é uma... Um dos meios de se fazer. Lógico que... Se você lembrar. Se der tempo. É... Sincroniza o horário antes. Cola com... Com os outros fotógrafos. Junta as câmeras todas. E faz a sincronia antes do evento. Que aí você não precisa fazer isso que eu estou fazendo agora. Beleza? Só lembrando. Se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreve aí no canal. Se estiver vendo no YouTube. Dá um like no vídeo. Se estiver no Instagram. No Facebook. Curte a nossa página. Segue o nosso perfil. Que tem muito conteúdo legal. Muita coisa bacana ainda por vir. Eu estou sempre gravando e criando coisas novas. Beleza? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.